Uma casa E o bando na dança Na varanda, no terreiro, no tremor do chão Toca, volta, seca, volta, lampeão Capitão, eu guardo ainda tanta devoção Cata, gargalhada, goles, shots e baiões E o bando na dança Dança pela noite, pela paz da madrugada Dança pela vida, que uma noite não é nada Dança que hoje a mão dos homens dorme desarmada É o bando na dança Na varanda, no terreiro, no tremor do chão Toca, volta, seca, volta, lampeão Capitão, eu guardo ainda tanta devoção Cata, gargalhada, goles, shots e baiões E o bando na dança Dança pela noite, pela paz da madrugada Dança pela vida, que uma noite não é nada Dança, que hoje a mão dos homens dorme desarmada É o bando na dança Dança, deixa viver em paz Cantar uma só noite em paz Ama, 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 ama Dança, deixa viver em paz Cantar uma só noite em paz Ama, ama, ama Cantar uma só noite em paz